E aí galera, eu sou o Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou fazer uma resolução comentada com dicas do Mirror Cube Mas antes, alguns avisos Se você quer conversar comigo, eu vou deixar meu Instagram e o meu Discord aqui na descrição Ou também você pode comentar esse vídeo E não se esqueça também de deixar o gostei, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos Então vamos lá Primeiro eu vou misturar ele aqui Enquanto eu misturo eu vou falando um pouco sobre ele O Mirror Cube, o que ele é? Ele é um cubo 3x3 Agora que eu misturei dá pra ver um pouco melhor Eu acho Aqui ó Que agora eu consigo pegar nas peças Essa aqui é um meio Aqui tá o centro E esse aqui é um meio Que equivale a um meio no 3x3 também Esse aqui é um canto Canto, canto, canto e o centro E no Mirror é bem fácil de ver porque ele é um cubo Ele vira um cubo E ele sempre vai ficar no formato que você vai conseguir sempre ver um cubo nele né Por exemplo aqui ó Aqui os lados Assim Os eixos dele Não é que nem por exemplo no Axis Cube que você não Você pega ele e fica com aquela cara de quem não sabe o que fazer né O Mirror não Você pelo menos tem uma base né Então começando aqui ó Pra fazer a cruz Como que eu faço? Pra fazer a cruz A primeira coisa que eu pego Que eu vejo Que eu vejo é Essas peças aqui ó Essas mais fininhas Porque é mais fácil de achar Ou A mais gordona né Tipo essa aqui Essa aqui é a mais gorda que tem Eu prefiro as mais finas Cadê aquela lá? Essa aqui Que eu mostrei Porque Eu acho que é mais fácil de achar elas Então eu vou colocar aqui No Centro fino Que agora ficou certo Ela com o centro E se você quiser montar o seu cubo bonitinho Pode Ver aqui ó Que ele tem umas listras Não sei se vai dar pra ver muito bem Aí ó Aqui as listras Esse aqui tá na horizontal Aqui ó Também tá na horizontal Então se você quiser montar o seu cubo certinho É legal você fazer essas linhas Então vamos continuar Aqui já fiz um Agora eu vou achar Em que centro Que ele tá aqui ó Achei já Ele tá errado aqui ó As linhas Esse aqui tá na Na vertical Esse aqui tá na horizontal Então eu vou trocar Pra trocar é simples ó Só tá aqui ó Tá aqui Você coloca pro lado E Gira Bem fácil ó Tá os dois na horizontal Então já tá fácil Agora já tá Certo Próximo Já achei um outro aqui Vou colocar ele lá pra cima E achar o centro Que ele é Aqui Esse centro aqui E A linha já tá certa Então eu vou Descer E por coincidência Ali eu já vi que tinha mais um Aqui ó Esse fino aqui Então eu já vou Descer E o último Eu acho bem mais rápido Eu acho bem mais rápido Do você fazer Do outro jeito Onde que ela tava Agora eu não lembro Acho que ela tava assim né Aí Então ó Confuso Mas ó Quando cai Alguns casos Meio fáceis né Aí não tem como Não fazer Tipo esse aqui ó Esse aqui já tem O par pronto Aqui eu não vou Aguentar Eu vou ter que fazer Um F2L né Porque já tá pronto Agora eu vou achar Onde que ele é Deve ser aqui Então eu vou Encaixar ele aqui Vamos ver se é Nossa Tô viajando Não é que não Acho que é aqui Né Aqui Ó Fiz aqui Em seguida sozinho Então eu nem vou Procurar a peça Deve ser aqui É É aqui Então coloquei Do mesmo jeito que Hein Ai Fiz errado Vou colocar aqui Então Aqui Tá certo E agora o último Não tem como errar Aqui Agora Eu vou fazer o O A camada do meio Mesma coisa Do 3x3 Que eu faço Eu não uso método Diferente Vocês perceberam Que até agora Foi tudo com O mesmo Do 3x3 Tudo igual O 3x3 E aqui é legal De fazer uma coisa Por exemplo Aqui no caso Eu já tenho certeza Absoluta Que é aqui Porque aqui Aqui tá certo Esses dois aqui Estão certos E Esse aqui já tá Já tá no lugar Então ele só pode Ser desse lado Ó Você vê que Aqui ele encaixou Porque ele só pode ser aqui Mas por exemplo Se ele fosse aqui Se ele fosse um desses dois E agora Daí como você sabe Você vem aqui Testa aqui Não é Então você testa aqui Então aqui vai ser Só um exemplo Claro que não tá batendo Mas é só Um exemplo Mas é um jeito De você testar E não ter que colocar em um lugar Depois tirar E colocar de novo Então Já sei que é pra cá Que eu já fiz o teste Aqui Então Faço movimento Lá Quem não sabe Fazer o 3x3 E quer aprender Pra fazer isso aqui Você tem que aprender O 3x3 Então quem quer aprender Eu vou deixar um card Aqui em cima E o link Aqui na descrição Vamos continuar aqui Procurar mais um Esse aqui Vamos ver se é Só ver se ele encaixa Em algum desses aqui Não é Ó Esse aqui encaixou Esse aqui Vou testar Vamos ver se ele é desse lado Ó Tá vendo Por isso que é bom Fazer o teste Eu ia fazer pra esse lado Ia fazer pra esse lado Ó Aqui ó Tá vendo Ele tá errado Tá parecendo preto ali ó Ó Tem que ficar lisinha Que essas duas peças estão Ó Então Ele vai ser do outro lado Aqui ele encaixa Vou colocar ela lá Gira pro lado contrário Levanta Volta Volta Vai mais uma E Coloca Agora só falta essa aqui E essa aqui Pelo que eu tô vendo Não Eu pensei que ela tava virada Mas não tá Ela É outra mesmo Vamos ver Aqui achei Vou colocar ela E Foi Agora Você pode fazer pelo 3x3 Mas eu acho Muito mais fácil Fazer Por um outro método Que também é pro 3x3 Mas fica muito mais fácil Em outros cubos Tipo O Megamix O E o Shape Do 3x3 Vamos lá então Como é que é Primeiro passo Fazer a cruz Normal Isso aqui é igual 3x3 Tá o L aqui invertido Então Faz Normal Fez a cruz Agora Começa a ficar diferente O que eu tenho que fazer O que eu tenho que fazer Eu tenho que deixar Todos Iguais a esse Todos Listo Ó Aqui por exemplo Não tá Então esse aqui Vai ter que ficar Esse aqui tá no lugar errado Ele tem que ficar Certinho Com a outra peça Como que eu faço isso Eu vou girando Até Uma Fica certa Aqui ficou certa E eu Aqui Agora eu vou fazer O Sun Você não sabe qual que é o Sun Eu movimento aqui no 3x3 Você faz Pra deixar todos os amarelos em cima Que é aquele Levanta Vira Abaixa Vira Levanta Voltão Volta 2 E abaixa Esse é o Sun E a gente vai fazer esse Só que no Mirror Com Aquele certo pra frente Então Você faz Levanta Vira Abaixa Vira de novo Levanta Volta 1 E volta 2 E abaixa Agora eu vejo aqui Ainda não ficou certo Esse aqui tá errado Esse aqui tá errado E esse aqui tá errado Esse aqui continua certo Vamos fazer de novo Levanta Vira Abaixa Vira Levanta Volta os dois E Abaixa Agora Todos ficaram certos Todos são Certos Aqui Só tá os cantos Errados Agora o que eu tenho que fazer Eu tenho que colocar Todos os Cantos No lugar certo Essa parte aqui pode ser um pouco Difícil no começo Porque você não tem muita ideia De tamanho das peças Mas é só ver aqui Por exemplo Tá vendo que essa peça aqui É gigante Então essa vem no espaço Maior de todos E agora você vai ver a peça menorzinha Essa aqui é a menor peça Então ela vem no espaço menor Então eu já vi que essas duas tem que trocar Então Essas duas também tem que trocar Isso aqui é bem intuitivo Por exemplo Se essa aqui Tivesse aqui Você ia ver que essas duas Iam ter que trocar Essa Vinha pra cá Essa vinha pra cá Essa vinha pra cá Então ia ser o L E essa aqui ia tá certa É bem intuitivo essa parte Aqui você vai fazer um movimento Novo Eu acho que ainda não ensinei aqui Que esse aqui Eu uso bastante Pros Shape Models De 3x3 Que são Desculpas Igual o Mirror Ele é um 3x3 Só que disfarçado Que ele é assim Como que ele vai trocar? Ele vai trocar Esse aqui Esse E esse Esse aqui vem pra frente Esse aqui Vem pro lado E esse aqui Vem pra cá Você pode fazer ele assim Que vai trocar assim Ah, e lembrando Isso aqui não mexe, tá? Vai trocar ele assim Ou você pode fazer ele assim Daí você faz na esquerda E ele vai trocar os mesmos Só que na direção contrária, né? Então Eu tô vendo aqui, ó Esse Tem que vir pra cá Se eu fizer um movimento aqui Ele vem pra cá E depois pra cá São dois movimentos Então eu posso fazer aqui Que ele vem direto pra cá Esse aqui vem pra cá Esse pra cá E esse pra cá Então eu vou fazer aqui Ó, levanta Vira pro lado que eu levantei Levanta o outro lado Vira de novo pro lado que eu levantei Abaixa Vira pro lado que eu abaixei Abaixa Vira pro lado que eu abaixei Agora, ó Tá aqui já Então esse aqui tá certo Então eu já posso deixar ela aqui Ou assim Se eu for fazer assim Agora eu vou ver as outras peças Eu vou ver essa aqui maior Essa aqui maior Tem que vir aqui Se eu for fazer O movimento aqui na direita Ela primeiro vem pra cá Depois volta aqui pra trás Então eu vou fazer ela pela Esquerda Levanta Vira pro lado que eu levantei Levanta Vira pro lado que eu levantei Abaixa Lado E abaixa Vira pro lado de novo Agora Eu tenho que fazer um movimento Que vai girar Essas peças Que elas são no lugar certo já Mas estão viradas Como que eu vou fazer o movimento? Qual que é o movimento? É assim Coloca a peça Ó Você tá com ela aqui Você vai dar uma virada aqui Ela vai ficar aqui Daí você faz Vira pra direita Em cima Abaixa Volta E levanta É só esse movimento Até ela ficar certa Vira Abaixa Volta Sobe Vira Abaixa Volta Sobe Vira Abaixa Volta Sobe Ficou certa? Vai pra próxima Não mexe aqui Senão vai dar tudo errado Só abaixa E continua fazendo Fez aqui E Pronto Tá resolvido O Mirror Cube Se você gostou desse vídeo Não se esqueça Deixe o seu gostei Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo com seus amigos Lembrando Discord e Instagram Aqui na descrição Tchau Tchau